Fala pessoal, Luiz Dias na área e hoje mais uma gameplay do Tibia. Nosso canal tem o intuito de trazer informações e curiosidades sobre o Tibia, tá? Então não deixa de se inscrever aí no canal, ativa as notificações pra vocês receberem os próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui no canal e deixa um comentário bacana do que você achou desse vídeo e dos próximos vídeos do que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Beleza? Sem mais enrolação, bora lá! Bora pessoal, pra mais uma aventura aí nas Terras Tibianas. Hoje vim trazer pra vocês aqui um Vortex, né? Ele se encontra aqui no meio do mapa, na área Friacaut, entre Thaís, Hazordun e Venuri, né? Ele é um evento aí que acontece, trouxe uma descrição do site aqui, ó, né? Como consequência direta dos rituais realizados por Azeros de Elahar e a tentativa de ascensão de Ferrumbras, os servos de entidade conhecido como Veripor encontraram formas de invadir o mundo do Tibia através de uma incursão contra a estrutura da realidade, né? Então esse evento acontece aí, né? De tempos em tempos, não é sempre que ele está aqui. Eu vou trazer pra vocês aí essa curiosidade aí, vou enfrentar as criaturas ali pra vocês verem, né? Qual é a força delas, né? E a gente vai conversando aí no decorrer, beleza? Bora lá! Já começou a bater. E ó, aparece os escorpiões, né? Que você utiliza o item, né? Vibrante Egg, pra você conseguir a montaria aí, né? Na sua store. Então bem interessante aí essa cave aí, pra quem não tinha conhecimento aí, pra poder fazer o bestiário, né? Das duas criaturas aqui que constam. Parece que o respawn é bem rápido aqui também. Uma curiosidade bem interessante aí, pra todos os players aí. Tem um portal aqui também, né? Que a gente pode pular o portal aí pra cair lá no boss, né? Também faz parte de uma outra quest aqui, né? Vou colocar aqui na descrição, pessoal. Mais informações aí do Tibia WikBR, né? Mostra mais aí sobre... As informações aí sobre essa quest, beleza? Acho que é isso, pessoal. Bem tranquilo aqui essa cave, né? Ela é pequena. A parte... Depois que pule o portal ali, né? Ela vai pra uma parte... Em... Maiores locais aí pra caçar, né? Mas queria trazer pra vocês aí essa curiosidade aqui desse... Esse primeiro local aqui, né? Que os Friar Contes também conseguem acessar. Beleza? Fizendo um brinde aí, fica bem próximo aqui, pessoal. Vamos lá. Tem uma torre aqui. Isso aqui é muito conhecido pelos players antigos, né? Os novos aí, talvez não tenham tanto conhecimento. Que era uma cave aqui que ele contém alguns... Dark Aprendice, né? E a gente ficava aqui pra tentar dropar o... Arrins, né? Montaria da Ovelha. Então... Fica a dica aí pra quem vier aí conhecer a cave ali na... Na parte de cima, né? Do norte. Passa aqui. Se der sorte aí, você consegue dropar a montaria. E... Pelos meus últimos cálculos que eu tinha visto lá no marketing ainda... Tá um valor realmente razoável, né? Se não me engano, tava 2kk ou 3kk essa montaria. Não vale a pena, né? Se estiver passando por aqui, já dá uma passadinha aqui. E se você tiver com um dia de sorte aí, você consegue dropar o item aí. Beleza? Então fica essas duas dicas aí pra vocês nesse vídeo aí. Beleza? Obrigadão, pessoal. Até o próximo vídeo aí. E aí... E aí... E aí...